Jairo, da Conceição Alves, foi reconhecido na delegacia pela vítima. A passageira descreveu com precisão o acusado e também as roupas íntimas que ele usava e mostrou pra ela no carro enquanto dirigia uma calcinha azul. A moça chegou aqui muito abalada, encontra-se muito, realmente muito abalada, tá muito chocada com tudo isso. O abuso aconteceu neste carro, dirigido por Jairo. A moça chegou bastante nervosa na delegacia e contou que chamou o motorista por um aplicativo. Ela estava saindo de casa, caminho do trabalho, e no trajeto, o motorista perguntou se ela se importava pelo fato dele ser homossexual. Ela respondeu que não. Foi então que ele abaixou um pouco a calça e mostrou que estava com uma calcinha azul. Ela ficou embaraçada com a situação, começou a olhar pro outro lado e foi surpreendida com o motorista, alisando primeiro as pernas dela, depois as partes íntimas. Ela evitou com as mãos, empurrou as mãos dele e foi nesse momento que ele sacou uma pistola, apontou pra ela e também o que parecia ser um distintivo policial, mas era falso. Ele então seguiu o caminho ameaçando essa mulher e mandando que ela abrisse a calça. Ela não abriu, ele foi então até o destino final e mandou essa passageira desembarcar. O motorista seguiu o caminho indicado no aplicativo e deixou a mulher no destino. Ainda debochou dela, dizendo que classificaria a passageira com cinco estrelas. A empresa, dona do aplicativo, ajudou a polícia a identificar o acusado de estupro e divulgou esta nota. No texto, a 99 explica que bloqueou o motorista no aplicativo imediatamente após a denúncia e que colaborou ativamente com a investigação até a prisão do suspeito. Em contato com o próprio 99 e táxi, a central, nós conseguimos esses dados deles. Foram feitas diversas diligências nos locais da cidade e acabamos conseguindo detê-lo nas imediações do aeroporto. Pra polícia, o acusado confirmou parte da história da vítima, mas disse que as carícias foram consentidas. Falou que foi uma troca de carícias mútuas aí, que foi o que ele informou pra equipe. O distintivo falso da polícia foi apreendido junto com a calça legging usada por ele e a calcinha azul. A arma não foi encontrada. Jairo foi preso em flagrante por estupro. Desde 99, de acordo com a lei, qualquer ato libidinoso não consentido é considerado estupro, mesmo que não haja conjunção carnal. A gente acredita que podem existir outras vítimas e vão ser apurados se existem outros casos ou não. A princípio, esse foi o primeiro que chegou ao nosso conhecimento e deu certo de nós já conseguimos detê-lo e evitar que ele faça algum mal maior.